Rubem e Paola, bem-vindos. Quem são vocês? Os dois loucos. Na realidade, nós somos duas pessoas que nos achamos graças a Deus. O que vocês têm de diferente? A loucura? A nossa vida de casado é bem diferente da maioria das pessoas. Por quê? Porque nós praticamos homenagem feminina. O que é homenagem feminina? O homenagem feminina é o casal que sai com mulheres. Para qualquer tipo de contato. Seja ele sair, jantar, passear, shopping ou sexo, eventualmente. Como que vocês encaram isso na vida de vocês, na prática? Existem regras para isso? Na realidade, a única regra, que eu não digo nem que é regra, é só evitar aquelas pessoas desagradáveis que ficam se aproveitando da liberdade, vamos dizer assim, né? É a única coisa que eu não me sinto confortável. O restante, se conversar, bater um papo, é tudo muito bem-vindo. Como é que vocês se descobriram nessa história? Pode começar. Eu primeiro? Desde muito novo, quando eu comecei a me relacionar com as mulheres, eu nunca consegui ser um homem fiel. Eu sempre fui um homem que traiu muito, até os meus 30 e 5, 34, 35 anos. Foi aí que eu decidi parar, dar um tempo, em todos os relacionamentos que eu tive, e fazer um tratamento psicológico bem avançado, porque eu estava com... Eu já estava tendo problemas e acreditando que eu realmente era um monstro, porque eu escutava muito isso, né? De todas as mulheres que eu me relacionava, e que eu jamais ia ser um homem que ia encontrar alguém que me fizesse feliz. Então, eu fiz um tratamento psicológico com uma mulher, e chegou no final do tratamento, e ela pegou e disse assim, olha, depois do que eu vou te dizer hoje, eu não vou poder mais te atender, né? A questão do profissionalismo e ética profissional. E ela abriu para mim que ela praticava homenagem com o marido, e que o meu problema não era eu, e sim as pessoas que eu me relacionava. Então, eu precisava dar um tempo na minha vida, dar um tempo nos meus relacionamentos, e achar uma mulher que aceitasse o meu jeito de ser. E aí foi então que eu dei um tempo nos relacionamentos normais, vamos dizer assim, fiquei por volta de dois anos a dois anos e meio solteiro, né? Tendo pequenos relacionamentos, assim, namoro, ficava com as pessoas e tal. Mas eu comecei a entrar mais no estilo de vida de balada liberal. E foi aí que eu montei um perfil no Tinder, conheci ela, e ela já gostava desse estilo de vida, então a gente se achou. E você, conta pra gente. Então, vamos dizer que eu sempre me senti fora da casinha a vida toda. Nunca me senti uma mulher normal, assim, que, ah, trabalhar, casar, ter filhos, estudar. Essa não era a minha ideia, né? E também eu achava um absurdo o relacionamento de algumas pessoas próximas que, ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, ah, tu olhou pra aquela lá. Eu achava isso um absurdo. Por que a pessoa não pode olhar? A gente tem olhos pra ver qual é o problema. Eu sempre tive essa ideia, né? E aí, em 2017, tive um relacionamento abusivo, que foi muito difícil de sair desse relacionamento. Chegou num nível que eu não podia nem falar com o meu pai, porque ele era homem. Então, eu tentei acabar com o relacionamento, foi um trauma muito grande na minha vida. Até hoje, ainda acontecem algumas coisas relacionadas ao passado, mas eu decidi que eu iria ficar solteira. Porque aquele foi a gota d'água pra mim, vamos dizer assim, né? Eu acreditava que eu merecia mais. E se eu queria mais, eu teria que ficar sozinha. E aí, por causa desse trauma, eu fiquei determinada em conhecer outras coisas. E o foco era ficar com mulheres, porque os homens me incomodavam, vamos dizer assim, né? Resumidamente. E eu fiquei num período de uns sete, oito meses, indo em baladas liberais, eu ficava somente com mulheres. E eu me descobri ali, eu podia ser quem eu era. Então, eu já tinha um histórico anterior de que eu não me sentia normal. Vamos dizer assim, né? Porque eu acho que ninguém é normal nessa vida, mas... E como é que vocês se revelaram um pro outro nesse sentido? Primeiro dia. No primeiro dia que a gente se conheceu. A gente falou no Tinder. A gente combinou, ah, vamos tomar um açaí. Era calor na época. Vamos, vamos tomar um açaí. Aí a gente sentou e começou a conversar. E aí, eu tava agoniada porque eu não gosto de fingir que eu não sou quem eu não sou. Aí eu já fui logo falando, ó, é o seguinte. Eu trabalho assim, 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 assim. Eu faço isso durante a semana. Na época, eu trabalhava numa balada liberal. Comecei a juntar o útil ao agradável, né? Eu ia curtir, ganhava de meu dinheiro. Bem esperta. Bem esperta. E aí, já botei nas mesas, assim. Ó, é tipo, é como se eu tivesse dito assim pra ele, ó. Pega isso aqui, ó. Aceita se tu quiser. E a ideia inicial era, vamos curtir, vamos sair, vamos pegar. E cada um na sua casa. Porque a nossa ideia, quando a gente não, até a gente se conhecer, era ficar solteiro, se divertir e pegar todo mundo. Essa era a minha proposta de vida e era a proposta de vida dela também. Só que a gente, é, o universo conspira. É, a gente se encontrou com a mesma energia. Entendeu? Ela queria curtir, eu também. Ela queria pegar um monte de mulher e eu também queria pegar um monte de mulher. Então, quando a gente se conheceu naquele momento, ela colocou as cartas na mesa e disse assim, olha, eu gosto disso e disso e disso. Naquele sentido assim, cara, se ele gostar, beleza, se não gostar, não é homem pra mim. E eu acho que ela fez o certo. Que eu acredito que se as pessoas fossem mais transparentes umas com as outras, a gente não teria relacionamento como a gente tem hoje, né? Então, ela jogou aberto e eu joguei aberto. Eu também falei as coisas que eu gostava. Eu falei que tipo de sexo eu gostava. Eu falei que tipo de mulher eu gostava. E a gente jogou aberto um com o outro desde o primeiro dia. Existia a probabilidade de eu sair correndo e dela sair correndo? Existia. Mas também tem os outros 50%. E os outros 50% deu certo. Então, a gente começou a sair pra se divertir junto. Sem cobrança. Sem intenção. Assim, ah, já quero casar. Eu não tenho essa ideia como as mulheres normalmente têm. Não tinha. Tipo, ah, já vê o cara, já me imagino casando, vê o Grinaldo, filhos, etc. Não, eu queria bagunça. Então, eu ia ser avô acompanhada. Aí eu levava ele, a gente se divertia junto e acabou que eu estraguei os planos dele de solteira. Ele estragou os meus, vamos dizer assim. E a gente tá casado, vai fazer... Fez três anos... Hoje. Hoje. Fez três anos hoje, é. Hoje. Parabéns. Três anos de casado. Três anos de casado. E como é que fica o que todo mundo pergunta? Ciúmes. Existe? Como funciona? Como a gente só sai com mulheres, eu vou deixar ela responder isso. Então, como eu te falei inicialmente, sempre tive essa ideia de que o ciúme atrapalha, não gostava de ver casais conhecidos ou estranhos, tipo assim, brigando no meio da rua, discutindo. Ah, eu nunca fui dessa ideia. Aí, depois daquela minha experiência amorosa, eu aboli qualquer tipo de sentimento perto de mim que fosse relacionado a ciúme. Eu não queria pra mim, eu não queria mais sofrer aquilo. Então, ah, se você sente ciúme... Que nem eu te falei, eu não gosto, por exemplo, quando uma mulher se aproveita da minha bondade ou liberdade pra se aproveitar e querer, tipo, fisgar só ele. Eu acho que a gente casou, a gente combinou que faríamos em três. E se possível, quatro? Como que vocês... Tá vendo que eu passo? Como que vocês abordam isso? Como que vocês abordam uma pessoa pra esse tipo de relação? Normalmente, é ele que tem a lábia boa, daí é ele que conquista as meninas. Eu... Eu... Como eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo, ele só me passa, tipo assim, um relatório final, tipo, ó, essa daqui, essa daqui, essa daqui, ou não, sim, não, 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 sim, sim, sim. É assim que a gente resolve. Eu não tenho muito tempo, então, como ele lida mais com pessoas, ele trabalha com vendas, então, ele tem esse contato direto. Eu não sou de conversar, assim, de... Ah, oi, tudo bem? Eu, se eu for chegar em uma mulher, eu vou chegar assim, ó, oi, tudo bem? Eu gostei de ti, eu queria ficar contigo, eu, tá, eu, meu marido... Eu sou assim. Às vezes é meio grosso da minha parte. É, a única abordagem mais louca que a gente fez, eu acho que foi... A gente tava numa balada, e... A gente não anda de mão dada, nem grudado, assim, abraçado. Então, tava eu dançando, ela também, ela virou pra mim, nossa, olha ali na tua frente, que menina bonita. Aí eu olhei, pô, eu nem tinha percebido, pior que é. Aí ela me cutucou, dá um beijo nela. Aí eu, será dela? Não, vai, tá bom. Eu cheguei na menina, posso te dar um beijo? Ela, pode. Aí eu fui, beijei ela, aí beijei de novo e dei a mão pra ela. Eu disse, tá, agora vem cá que eu vou te apresentar a minha esposa. Ela, como, você tá maluco, vai apresentar? Tua esposa, tua esposa tá aqui, tá, vem cá, vem cá. Aí as duas ficaram amigas e tal. Enfim. Às vezes acontece assim, às vezes é abordagem pela internet. Os relacionamentos sempre são casuais? Ou vocês já se envolveram romanticamente com um terceiro elemento? Já nos envolvemos e tomamos no cu. Não sei nem se podia falar. Vai ter que fazer o pi. Fica à vontade. Então, eu acabei... Era recente também, recém começado, eu tava deslumbrada com a situação. Tipo, porque essa vida que a gente tem, eu vi num casal, em uma balada liberal. E eu achei aquilo incrível. Tipo assim, a liberdade, ele vai... Eu comecei a reparar detalhes do casal em si. Por exemplo, ele ia, conversava com as pessoas, voltava lá. A esposa conversava, dançava com as meninas e tal. E eles voltavam pro mesmo lugar, riam. E eu assim, nossa, que bacana. Eu quero ser assim também. Ela ficou interessada na liberdade que o casal tinha, um com o outro. Porque, na verdade, ela começou sendo meio que namorada desse casal. Então, ela foi a namorada no casal. Então, ela gostou muito desse relacionamento, da experiência que ela teve. E ela pensou, poxa, eu quero ter um relacionamento assim. Então, quando ela me conheceu e sentiu esse meu interesse também no relacionamento liberal, até porque, depois de todo o tratamento que eu tinha feito e tal, eu entendi que o problema não era eu, e sim as pessoas que eu me relacionava, ela começou a unir útil ao agradável. A gente começou a se gostar e por isso que a gente tá junto até hoje. Existe algum grau de sofrimento no relacionamento de vocês nessa área? Um de vocês dois não gosta de algo e tem que lidar com isso de qualquer maneira? Não. A gente conversa tudo antes. Só quando eu tenho que lavar a louça demais, né? É o único problema. Não, nesse sentido assim, sexual, relacionamento, não. A gente já gostou de duas pessoas. Na realidade, os dois gostaram da mesma mulher em si. Então, esse papo que as pessoas falam, não tem como duas pessoas gostarem de uma ou uma pessoa gostar de duas. Isso é mentira, isso existe, né? As pessoas podem ter esse tipo de relacionamento. E tá tendo um boom aí de casais, trisais, né? Ou casais que se interessam pra uma pessoa, até artistas, enfim. Então, isso é algo muito real. Muito mais real do que o que a gente pensa. E isso já aconteceu com a gente. E em termos de relacionamento diário, vocês se considerariam um casal normal? Com certeza. Muito normal. Muito mais normal do que os normais. Primeiro porque é muito raro a gente brigar. Acho que a gente já, em três anos de casamento, a gente brigou duas vezes. A gente teve duas brigas feias, centenas de faíscas. Ah, faíscas é normal. Mas coisas tranquilas de resolver. As faíscas, né? As brigas mais sérias foram um pouquinho mais delicadas. Mas não foi também nada relacionado ao casamento. Foi relacionado à nossa convivência dentro de casa, nós dois. Eu e ela. E o engraçado é que quando a gente tá com outra pessoa, parece que a gente se dá melhor ainda. Do que se a gente estivesse sozinho. É. E vocês possuem filhos ou crianças em casa? Possuímos. Tem. E como essa criança tá ciente dessa vida ou vocês blindam ela disso? No momento a gente blinda por conta da idade. Mas eu sou da opinião de que eu não vou viver a vida toda escondendo. Eu estou apenas poupando porque é uma criança, né? Mas a hora que atingir uma idade que consiga entender, com certeza eu vou falar. Você sofre algum tipo de preconceito por essa escolha de vida? Muito. Bastante. De que forma esse preconceito se manifesta? Normalmente são pessoas que dizem que ele me obriga a ficar com mulheres. São pessoas que dizem que eu sou extremamente machista também porque eu proíbo ela de ficar com outro homem. Porque pra algumas mulheres é inadmissível uma mulher deixar o marido ficar com outra mulher e ela não sentir o desejo de ficar com outro homem. Só que isso é um desejo dela. Inclusive eu já conversei com ela algumas vezes que se, poxa, se você tiver vontade a gente conversa, a gente coloca isso em pauta pra de repente você também, né? Se realizar, vamos dizer assim. E ela não aceita de forma alguma ter outro homem. O negócio dela é que a gente saia com uma mulher. Não é uma relação de submissa e dominador? Não. Você não se sente sob o controle dele em termos de opinião? Não, nós somos predominantes dominadores. Vamos dizer assim. Os dois são dominadores. E dentro dessa área, vocês me disseram que existem vários tipos de relacionamentos. Tem, tem bastante. Como funciona isso exatamente? Bom, tem homenagem masculino, que é o casal que sai com homens. Homenagem feminino, que é o que nós praticamos, né? Que sai com mulheres. Existe o swing, que tem a troca de casais. E aí, mais de quatro é o... É o grupo? É o grupal. Enfim, que daí quatro ou mais pessoas estão no mesmo ambiente ali se relacionando sexualmente ou não. E como que vocês experimentam variações de relacionamento ou vocês fecharam um modelo e se sentem bem assim? O nosso é só homenagem feminina. Pelo menos por enquanto é, né? A gente não sabe se isso vai mudar um dia, se ela vai mudar de opinião, enfim. Mas hoje é homenagem feminino e a gente, nesse sentido, é bem fechado. Tanto é que nós vamos em várias baladas liberais. Existem várias mulheres casadas que, às vezes, tentam ficar comigo. Mas eu nego, porque a partir do momento que eu fico com uma mulher casada, eu automaticamente estou dando sinal verde para o marido dela e ficar com a minha mulher. Então, eu sei que se eu fizer isso, eu vou arrumar uma briga dentro de casa. Porque eu vou voltar com ela para dentro de casa, eu não vou voltar com a outra. Então, eu prefiro negar. Já deixei de ficar com mulheres lindíssimas por causa disso. Mas eu prefiro preservar o que eu combinei com ela. O qual é o importante é o sexo na relação para vocês? Bastante. Pelo menos para mim é. Acho que é a base, né? Esse papo de que dizem que, ah, sexo é 10% para mim, não. Em termos de porcentagem, para vocês dois, quanto seria? Olha, eu acho que uns 50%. Pelo menos, assim, contando por baixo. É, mais ou menos. Vocês dividem a mesma opinião nesse sentido? O sexo, ele é importante. Eu acho que, claro, tirando os fatos. Pô, você está doente. Você está estressado por causa do trabalho. Tem aquele delay que você, né? Dá um tempo que você precisa colocar a cabeça no lugar e tal. A gente passou pelo estresse agora da pandemia. Principalmente o começo da pandemia foi muito estressante para nós dois. Porque eu trabalho viajando. Às vezes eu ficava a semana inteira fora de casa e eu me vi enclausurado numa gaiola. Então, o começo da pandemia foi muito complicado para mim. E isso refletiu sexualmente. Bastante. Mas depois a gente conseguiu se conciliar ali e tudo voltou ao normal, mais ou menos. E o que vocês diriam para casais tradicionais hoje que estão vendo vocês, mas que deram ouvidos até agora? Eu acredito que sentar, conversar, olha, eu vi determinada situação na internet, que seja que é o principal que as pessoas usam. Ah, eu tenho vontade de experimentar, conhecer o parceiro. Porque às vezes a pessoa está ali casada há anos e nem se conhece. Às vezes a mulher quer fazer uma coisa diferente. Não precisa ser necessariamente o que a gente faz. Eu acho que se o casal sentar, conversar, olha, eu queria fazer tais coisas, que seja programa de casais, que às vezes a pessoa não abre para o outro. Em um nível de detalhe bem profundo. Claro. Eu acho que é isso que tem dado certo. O que foi a nossa diferença? A minha dela. A gente no primeiro dia sentou e abriu o jogo do que cada um gostava. Ninguém, nenhum de nós dois começou um relacionamento tendo que esconder algo. A gente foi transparente desde o começo. E até hoje eu converso com amigos meus que têm relacionamentos onde ambos, eu falo ambos porque eu converso com os dois, escondem coisas, vontades, desejos um do outro. Isso é um problema. Porque quando você não realiza o seu desejo com o seu parceiro, você vai arrumar um jeito de realizar esse desejo fora do seu casamento. Seja fazer um simples sexo diferente. O que seja, coisa pouca. Ah, eu sinto vontade de puxar o cabelo da minha esposa. Sei lá. Mas ele não fala isso para a esposa. E às vezes a esposa tem a mesma vontade. Mas só que quando não existe a comunicação, não tem como realizar o desejo. Então, às vezes pode ser traumático a pessoa chegar. Ah, eu vi uma entrevista e achei bacana. O que você acha dele? Aí surge o preconceito no primeiro lugar. Poxa, quer dizer que você acha que eu não sou suficiente para você, mas não é uma questão de ser suficiente ou não. E ser suficiente sexualmente não tem nada a ver com amor. Nós dois nos amamos. Qual é a diferença? Qual é a diferença para vocês entre essa relação sexual, quase que fetichista, para essa relação de amor? Como vocês poderiam dizer isso? É que assim, a gente sabe separar muito bem. Quando a gente decide, vamos fazer algo com alguém, a gente decide e saímos como se fôssemos amigos. Então, eu acredito que deixar os assuntos pessoais em casa é fundamental. Porque a nossa ideia é sair e curtir com alguém. Se acontecer algo que não ficou do agrado de um ou de outro, a gente vai voltar para casa, a gente vai conversar, vai debater. Para que numa próxima ocasião não aconteça. E é isso que a gente faz. Então, eu sei que ele é o meu marido, ele me ajuda a pagar as contas, ele está comigo todos os dias, ele que cuida de mim. Então, para mim, isso é o que importa. O que a gente vai fazer, ou num hotel, ou em qualquer outro lugar, é só aquele momento. Uma hora ele vai acabar. O que não vai acabar é o que a gente tem entre nós dois dentro de casa. Como vocês resumiriam o que é o amor para vocês? Pode continuar chorando. O amor é isso? É o cuidado, é o respeito. As pessoas confundem amor com um sentimento de posse. É, esse é um grande problema também. E o que eu acho mais incrível é que depois que eu conheci ela, quanto mais liberdade ela me dá, mais vontade eu sinto de ficar perto dela. Então, se as pessoas soubessem entender o que é o amor de verdade... Não passaria nem a metade do que passa. Porque quando você gosta de alguém, você quer estar perto, você quer cuidar, você quer ajudar, de qualquer forma que seja. Sabe? Seja fazer uma comida, seja lavar uma louça, compartilhar momentos bons e ruins. Isso é amor. Sexo é carnal. E as pessoas confundem sexo com amor. Ah, mas se eu sinto prazer com alguém, é porque eu amo ela. Não, você sente prazer com ela. Você tem química com ela. É carnal. Amor é sentimento, é alma, é conexão. Sabe? Eu consigo entender isso hoje de uma forma muito clara. Mas é um assunto que é muito complexo. É um assunto muito difícil pra você falar. Até mesmo, eu acho que pra pessoas que estudam sobre isso. Entendeu? Porque eu acho que sabe mesmo quem vive. Entende? Vocês se sentem 100% realizados? Hoje sim. Antes de conhecer ele, eu me sentia uma menina ainda. Hoje eu me considero uma mulher. Eu me sinto realizada. Eu não preciso de um outro homem pra... Pra me satisfazer. Porque ele já faz esse papel? Então pra que eu vou procurar se eu já tenho em casa? Normalmente, as pessoas procuram fora porque não tem em casa. É o que eu acredito, né? Pelo menos a experiência com conhecidos que eu tenho. Se a pessoa chega a trair, é porque ela sente falta de alguma coisa dentro de casa. De repente. Ou é uma necessidade, como era dele. É, e a gente precisa deixar claro que se eu saio com outra mulher e ela tá sabendo, ela tá de acordo, ela concorda com aquela mulher que eu vou sair, isso não é uma traição. Todos os relacionamentos, além de vocês dois, são acordados por ambos. Por ambos. Não existe uma decisão unilateral. Não. Se eu disser, gostei dessa mulher, eu quero sair com ela. E ela olhar pra foto, não gostei, eu não saio. Se a gente sair, bater um papo, conversar e ela disser, não gostei, eu não saio. E assim, consequentemente. Eu não seria maluco de fazer algo pra estragar um relacionamento desse. Mensagens finais pra quem tá vendo vocês, talvez em choque ou talvez balançando a cabeça avidamente e concordando. Conversa, hein? Diálogo. E se a pessoa não te escuta e te acha maluca, essa não é a pessoa certa pra você. Eu acho que o diálogo, eu tava falando isso hoje numa mentoria que eu tava fazendo lá pra minha página. E a pessoa tava assim um pouco perdida, não tenho mais orgasmos, não consigo ter prazer com meu marido. E ela foi falando muita coisa assim do... só coisas negativas. E aí eu perguntei, você conversa com seu marido? Não. Então, o casal, ele perdeu a conexão. Você, sem conexão com o outro, não tem como ter prazer, não tem como ter sentimento, não tem... Conexão é a base de tudo e só existe conexão se existe diálogo. Você disse que tem uma página. Como é que é? Como é que as pessoas acham essa página? É John Dominador. Com H, né? J-H-O-N Dominador. Onde? Em que plataforma? No Instagram. Maravilha. Gente, obrigado pelo tempo de vocês. Muito obrigada pelo convite. Valeu, obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo convite. Obrigado.